Oi, amigos! Tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu vou estar gravando pra vocês uma tag com o meu filhinho, né, lindo, Pablo. E a gente vai estar respondendo algumas perguntinhas. Aí, você faz a primeira pergunta. Qual é o seu brinquedo favorito da infância? O meu brinquedo favorito, gente, eu gostava muito de Barbie, mas tinha um outro brinquedo que eu gostava que vocês não vão acreditar, que era fazer boneca com a espiga de milho, né, Pablo? Eu te contei. Aí, gente, eu fazia o olhinho e o cabelinho era o cabelo, né, da boneca. Eu amava, gente, era o auge pra mim. Vai, agora eu que vou fazer uma pra você. O que você mais gosta na mamãe? Responde alto, sua mão. Por que minha mão? Tanta cor. Com a comida. Ah, porque eu faço comida, gente. Agora, você, a dois. Na sua escola, qual era a sua matéria favorita? Português, gente, porque matemática eu odiava. Agora, eu que faço pra você, né? Qual nota você dá no canal da mamãe? Seis. Ele disse que, ele falou seis agora, gente, mas não, eu te me zoando, ele falou que ia dar dois. Vocês acreditam? A cara dele. Nem queima. Eu tô careca na câmera, porque o meu cabelo calmo aqui, ó. Tô careca. Não, mas ele tem cabelo, gente. Vai. Comida preferida na infância? Gente, igual eu tava falando, né? A gente já tentou gravar esse vídeo uma vez. Eu não lembro de uma comida específica que eu comia e gostava. Comida, comida. Eu lembro que minha tia fazia Maria Mole, rosquinha, mas comida, comida mesmo. Eu lembro que minha avó cozinhava o ovo. Não cozinhava pra ele ficar duro. Ela dava uma pré-cozida e colocava sal e pimenta do reino e eu comia na colherzinha. Eu amava comer ovo desse jeito. Só que hoje eu não consigo, acho que, comer mais, né? Porque ele ficava, tipo... Ai, não sei explicar. Não sei se alguém já comeu ovo, assim. Ele ficava pré-cozido. Ele não ficava totalmente cozido. Gente, agora eu que pergunto pra você. Qual sua música favorita? Música do Thames. Thames? Tá vendo, gente? Inglês. O filho da Adriane gosta de louvor. O da Elisabeth louvor. E ele gosta do quê? Música internacional. Thames. Que bênção, né? Agora, você que me pergunta a quatro. O que ele queria ser quando era criança? Gente, meu sonho era ser bióloga ou veterinária. Mas não rolou, né? Não estudei. E depois um dia eu vou fazer um vídeo do que eu já trabalhei. Mas aí rodei, rodei e vim parar aqui, ó. Gravar vídeo. Tentando ser uma digital influencer, né? Nada a ver com veterinária. Mas até hoje eu sou apaixonada por animal. Você me perguntou, agora eu te pergunto, né? O que você quer ser quando crescer? Veterinário. Ah, mudou agora? Não era pedreiro? Ele falou que eu queria ser pedreiro, gente. Meu sonho é ter minha casa própria, né? E aí ele falava, mãe, eu vou ser pedreiro e vou construir tua casa, né? Eu tô careca. Você não tá careca. Olha aqui, gente. Ele tem cabelo. Calma. Tá, vamos terminar. É aqui que eu falei. Ah, tá. Agora é você, a última. A quinta. Que lugar que morou, que mais gostou. Nossa, ele tá morrendo de vergonha. Tá até gaguejando. Gente, eu vou falar pra vocês rapidinho onde eu morei. Eu nasci em Rio Preto. Aí eu já morei em Caieiras. Onde você vai, menino? Eu nasci em Rio Preto. Aí eu morei em Caieiras, né? Olha quem aparecia aqui. O vagabundo que tava meando pra atrapalhar o vídeo. Eu não consigo superar, que eu tô careca na câmera. Gente, eu embananei aqui. Agora ele vai refazer a última pergunta pra mim. Leal. Lugar que morou, que mais gostou. Gente, eu vou falar rapidinho aqui. Eu já morei em Rio Preto, foi onde eu nasci. Em Caieiras. E São Francisco, Sud e Iturama. Em Rio Preto eu não lembro, porque eu era muito pequenininha. Agora Caieiras eu lembro. Eu tinha vontade de morar em Rio Preto. Mas de todas as cidades que eu morei, eu vou falar que eu gosto de morar aqui. É essa pergunta, né? Qual é o lugar que eu moro, que mais gostou? Vou falar que eu gosto de morar aqui, porque é onde eu moro. Então eu tenho que gostar, né? Então eu gosto daqui. Agora eu vou fazer a pergunta pra você. A última, gente. O passeio que fez e mais gostou? Rio Preto. É? É. Você gostou de ir na casa da Tia Selma e a gente passear lá? Vai, na casa dela. É porque quando a gente vai pra lá, gente, a última vez que a gente foi, né, Pava? A gente foi no shopping e foi no bosque. Então foi bem legal. A gente já precisa ir lá de novo. Então foi isso, gente. Nossa, os cachorros, meu Deus. Hoje foi difícil pra mim gravar vídeo, viu? Hoje é o segundo vídeo de tag, por isso que eu tô com essa mesma blusa. É difícil. Ele tá encanado com o cabelo dele e não tá aparecendo. Gente, foi difícil pra gravar esse vídeo. Agora o cachorro tá latindo. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, né, Pava? Pede aí pro pessoal se inscrever e deixar o like. E é isso, meus amores. Se inscreve no careca. Se inscreve, deixa o like. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Jesus te ama. Um beijo e tchau. Dá tchau, Pabllo. Ele vai pegar o gato pra dar tchau, gente. Tchau. Mostra a carinha dele. Tchau, pessoal.